Estamos de volta com os melhores momentos da temporada da Fórmula Indy. E em 2015, algo que se repetiu algumas vezes, as surpresas presentes nos pódios. Que outro campeonato no mundo termina com um empate de 556 pontos entre o campeão e o vice? Só na Fórmula Indy. No total foram realizadas 16 etapas com 9 pilotos diferentes subindo ao degrau mais alto do pódio. Uma categoria imprevisível, equilibrada, que chegou na última prova em Sonoma com 6 postulantes ao título. Pensando nisso, três nomes merecem um destaque especial em 2015. São eles, Joseph Newgarden, Sebastian Burdé e Graham Hayhal. Na recém-formada equipe CFH Racing, por exemplo, Joseph Newgarden, de 24 anos, terminou em sétimo no campeonato, mas brigou pelo caneco até o fim. Foram duas vitórias incontestáveis. No grande prêmio do Alabama, largando na quinta posição, ele pulou para terceiro logo na largada e depois precisou da estratégia para subir para a primeira posição. Na parada para troca de pneus e reabastecimento, ele passou Hélio Castro Neves e depois Scott Dixon. A partir daí, se segurou na liderança até cruzar a linha de chegada em primeiro. Aí vem ele, o grande vencedor, que prova espetacular, esse garoto de 24 anos, de uma equipe pequena, para vencer a prova, Joseph Newgarden. Vence de forma brilhante, levanta uma pequena equipe para conseguir a vitória no Alabama. Confirmou assim a primeira vitória dele e da equipe CFH na Fórmula Indy. O segundo triunfo do norte-americano veio nas ruas de Toronto, no Canadá. Instantes finais da prova, décima etapa da Fórmula Indy, bandeira quadriculada, vitória de Joseph Newgarden. O americano de 24 anos da CFH Racing, vence a prova, velhinho terceiro. Décimo colocado na pontuação, Sebastião Bourdais, da Cave Racing, também se destacou. Depois de superar a chuva na segunda corrida da rodada dupla de Detroit. Quem passar, passou. Quem ganhar, ganhou. Aí vem o Bourdais. Vai apontar na reta principal em Detroit. No momento da passagem, bandeira quadriculada para Sebastião Bourdais. Ele venceu também no lendário circuito oval de Milwaukee. Vai para a sua 34ª vitória na Fórmula Indy, a Fórmula da Emoção. Aí vem ele. Bandeira quadriculada para o francês. Vence a prova. Com duas vitórias e muita regularidade na parte final do campeonato, Graham Reihal foi para a maioria dos pilotos a grande surpresa de 2015. O americano Graham Reihal foi o cara que mais me surpreendeu. Por vários anos já está aqui na categoria. Ele foi que talvez se sobressaiu em situações adversas. Acho que ele arriscou muito e acabou dando certo, sendo que no passado nunca deu certo. Ele sempre acabava em acidentes. Então, ele foi um cara que realmente surpreendeu. Não só a mim, eu acho que a muita gente também. Em Fontana, mesmo abusando das manobras agressivas, ele foi o cara. Não perde mais, Graham Reihal. Vence as 500 milhas de Fontana. Depois, no misto de Mid-Ohio, ele contou com a sorte ao se aproveitar de uma bandeira amarela providencial. Com o pit-stop já feito, viu os líderes irem para os boxeos e a liderança automaticamente cair em suas mãos. Para receber a bandeira quadriculada, o grande vencedor desta prova fantástica no grande prêmio de Mid-Ohio. Aí vem ele, apontou, curva para a esquerda. Já vai aparecer na reta a bandeira quadriculada, a vitória de Graham Reihal. Vence de forma brilhante, dá socos no ar toda, comemoração de sua equipe. Graham Reihal chegou à decisão em Sonoma na condição de vice-líder, mas acabou terminando o campeonato na quarta posição. O que a gente viu agora aí, Felipe, não é uma coisa rara na Fórmula Indy. Não temos só pilotos da Penske e da Chip Ganass disputando vitória e títulos. É por causa do regulamento? Principalmente, Theo, por causa dos carros, que todo mundo utiliza os mesmos carros. E os motores muito próximos por causa do regulamento. E a Fórmula Indy, com essa história das bandeiras amarelas e do tipo de corrida, de você, às vezes, não fechar o boxe. E você poder, as equipes poderem optar por uma estratégia diferente, acaba ajudando muito as equipes pequenas. E, principalmente, aquele piloto que quer, que está começando ali na Fórmula Indy, tem o momento dele, consegue, por exemplo, economizar combustível e acaba mostrando o seu talento num carro parecido e podendo vencer a corrida logo de cara numa equipe pequena. Vamos seguir o fluxo. Vamos saber como foi o grande prêmio de Iowa. Aí está a largada! Começa o grande prêmio de Iowa. Começa a décima terceira etapa do campeonato da Fórmula Indy. Hélio Castro Neves é o primeiro à pressão do Tony Canaan. O primeiro é Hélio Castro Neves. Tony Canaan vem pela segunda colocação, botando pressão em cima do Hélio Castro Neves. Já parece em terceiro, Scott Hickson. Já veio o Tony. Já veio o Tony pra cima do Hélio. Pra subir a primeira colocação, o Tony Canaan, antes mesmo de encerrar a primeira volta com bandeira verde. O líder do campeonato, o Juan Pablo Montoya, acabou batendo, hein? Acabou batendo o Juan Pablo Montoya, tentava se recuperar depois de uma largada ruim. Era o sexto colocado e o Montoya bate. E o Tony vem pros botes, hein? Opa! O que aconteceu com o Tony? Não, problema. Vamos desligar o motor. É, vai ser fim de prova com o Tony Canaan. Também vai se complicando demais no campeonato. Já tava difícil. Mas com o abandono do Montoya podia rolar alguma coisa. Agora, cara de sofrência ali do Tony também, hein? Lá na frente, Ryan Hunter Ray. O Carlos Munhoz também vem num ritmo muito forte. O Pau quebrando lá na frente com o Joseph Newgarden e o Ryan Hunter Ray. O Hélio Castro Neves tá no meio da confusão. O Will Power perde uma posição no colocado. Bandeira branca pra ele. Últimos 1.400 metros. Passa 5 décimos à frente o Joseph Newgarden. Vai trazendo agora, com todo carinho, o seu carro. Com o motor Honda. Vem pra vencer. Vem pra vencer. Vem pra vencer. Não perde mais o Ryan Hunter Ray. Vence o grande prêmio de Iowa. Vence a décima terceira etapa do campeonato da Fórmula Indy. Vence pela primeira vez nessa temporada. Chegamos agora a Focono. Já com a largada da prova, Hélio Castro Neves, aliás, precisou de dois momentos pra passar pela briga dessa primeira posição. Porque a gente viu, na primeira tentativa, bandeira amarela. Na segunda também, na terceira, tudo valendo. Lá foi o brasileiro pra liderar a corrida, saindo da pole. Pole de número 45 da carreira de Aninho. E a gente tinha a perspectiva de que ele fosse dominar a prova, aliás, os carros da Penske, nas três primeiras posições. E aparecendo já muito bem na prova, olha só. Por fora da largada, Joseph Newgarden. Outro piloto que luta pelo título da temporada. Teve uma corrida cheia de altos e baixos. Está aí, ó. O Scott Dixon vindo pro fit no momento que apareceu uma bandeira amarela. Exatamente nesse ponto, que acabou, por esse motivo aí do Roxworth, que acabou perdendo a roda dentro do box, depois de uma parada. E na bandeira verde, de novo, briga. E olha de novo uma prova boa do Joseph Newgarden, hein? Ele, nessa hora, nessa relargada, em disputa com o Justin Wilson. Joseph Newgarden, que vem se revelando. Ele tem aí já duas vitórias, vendendo muito forte, tanto no oval, como no circuito misto. E aí o Rampapo Montoya. Essa relargada foi um show que ele realizou, olha só. Colocou o carro quase ali no muro, fez uma ultrapassagem ali, faz a conta. Tem quatro adversários que o colombiano deixou pra trás. Uma disputa interessante. Quer dizer, seriam quatro se o Marco Andretti não tivesse se recuperado e o Simão Paginou também. E agora o momento não tão interessante. Por quê? O precipitado Graham Rehau, antes do meio da prova, foi brigar por posições ali, acabou enroscado e se enroscando, hein, Felipe? É, ele que vinha no meio aí, saiu bravo, quis ir pra cima do Valtier, que é esse o carro 19. Mas na posição do Graham Rehau, de disputa de campeonatos em segundo lugar, ele jamais poderia ter entrado nessa situação. A gente viu vários, você vê aí ele bravo, mas algumas situações muito parecidas, onde o próprio Montoya tirou o pé e deixava o pessoal passar. Então, lutando pelo título, ele não poderia ter cometido esse erro. É, e ele mostrou-se aí totalmente precipitado, cabeça quente. Uma metade da corrida, passando ali, vários carros na disputa pela primeira posição. Uma corrida muito interessante, aí você vê Gabi Chaves, piloto novato, estreante, puxando o ritmo lá na frente. Enquanto, Seid Karam, outro estreante, também brigando com o Ryan Hunter-Rei pela primeira colocação. Bandeira amarela, uma pancada forte, Tony Cadahan fora da prova. Uma pena, o Tony, ele que tinha caído em algumas posições, estava numa estratégia de consumir combustível. Você vê que ele pegou, ele passou por baixo ali da linha amarela e acabou perdendo o controle. Uma pena, o Tony, que tinha um carro aí que podia disputar a corrida até o final. Daí você vê o momento mais interessante da corrida, sete carros lado a lado, vindo buscar a primeira curva. Porém, na sequência, a escorrega de trazer o carro do Hélio Castro Neves e o brasileiro foi para o muro. Uma pena, hein, Diafone? Uma pena mesmo, o Hélio que foi pego de surpresa por essa relargada, ele não sabia que ia relargar. Aí acabou ficando na parte suja da pista lá em cima e perdeu o controle do carro. Uma pena, era outro brasileiro também que tinha grandes chances de disputar pela vitória. É, fim de prova para o Hélio, 29 voltas no final. Quem restou na pista tinha uma vontade imensa de ganhar a corrida. Você vê o Ryan Hunter-Rey no comando, também vê Gabi Chaves, vê Yosef Rilgar, e todos eles brigando ali pela primeira posição. E até o Takuma Sata aparecia muito bem nesse momento, quando a gente via aí 29 trocas na liderança da corrida, igualando os anos 70 e o Seidcar. Uma rodada, uma pancada muito forte. Justin Wilson que acabou acertando um dos detritos que escaparam do carro do Seidcar. Você vai ver ali no replay, o carro dele vem por fora, e ele acaba batendo diretamente no capacete, na cabeça do piloto inglês. Isso faz com que ele apague imediatamente. O Justin Wilson acabou batendo na parte interna ali da pista e foi levado em condições críticas para o hospital. Relargada a oito voltas no final, já com a pista limpa, e a gente tinha os estreantes, os jovens pilotos brigando pelas primeiras posições. O Gabi Chaves vinha atacando e muito forte, com uma briga também bonita, com o Takuma Sata. Quer dizer, novidades ali na briga pelas primeiras posições, mas um domínio interessante também, uma agressividade maior nesse ponto da corrida, e do Ryan Hunter-Rei, que veio ali, ó, para arriscar tudo nesse momento, e a cinco voltas no final, assumiu a primeira posição na briga, agora com o Yosef Nugada, inclusive. E que belo ultrapassar, já arriscou tudo, foi por dentro, você vê que ele escorregou um pouco lá, ele já ganhou uma prova de Indianapolis, fazendo esse tipo de ultrapassagem, e mandou muito bem o Ryan Hunter-Rei nessa ultrapassagem. Aí o Gabi Chaves começava a perder ritmo, o Yosef Nugada assumiu a segunda posição, e o Gabi Chaves, com esse momento ali, explodiu o motor dele, a quatro voltas do fim, acabou decretando a final antecipada da prova, porque tivemos o encerramento sob bandeira amarela. Do carro do Gabi Chaves, que fez uma excelente prova, muito óleo, lógico, não dava para liberar a bandeira verde, e foi o final de corrida em bandeira amarela, com vitória, portanto, do Ryan Hunter-Rei. Infelizmente, Pocoro marcou a morte de mais um piloto. Just Wilson, da equipe Andretti, não sobreviveu ao grave acidente, a apenas 20 voltas do final da prova. Um metro e noventa e três centímetros de muito talento. Simpatia, principalmente lealdade com os companheiros de trabalho. Assim era Just Wilson. Nascido na cidade de Sheffield, na Inglaterra, com apenas nove anos de idade, o ainda pequeno Justin começou no kart. Por lá, ele deu os primeiros passos no automobilismo. No ano de 2003, chegou a Fórmula 1, disputando algumas provas pela Minardi e depois pela Jaguara. Sem sucesso, em 2004, partiu para os Estados Unidos e não saiu mais. Primeiro, acelerou na Champ Car, vencendo algumas provas. Depois, ingressou na Indy, em 2008. No total, foram sete vitórias no automobilismo norte-americano. Destaque total para a conquista no circuito misto de Watkins Glen, em 2009. O primeiro triunfo da pequena equipe Dale Coyne na história da Indy. Já vem para ganhar a curta reta dos box para receber a quadriculada Just Wilson. Vem para vencer a nova etapa do campeonato da Fórmula Indy. Já vem Just Wilson, a festa. Não perde mais Just Wilson. Sem lugar fixo na temporada em 2015, Just Wilson decidiu aceitar o convite de Michael Andretti para disputar algumas provas como quarto piloto da equipe e não decepcionou. Chegou em segundo lugar no GP de Mid-Ohio, antes do fatídico acidente no oval de Pocono. Em Long Pond, a 20 voltas do fim, Seide Caram, da Ganassi, rodou sozinho e bateu na barreira de segurança, soltando pedaços da carenagem na pista. O Wilson, que vinha logo atrás, não teve tempo de desviar, sendo acertado na cabeça pelo bico do carro de Caram. O impacto foi tão rápido que só foi possível constatar o que tinha acontecido com ele após a repetição aberta da imagem. Sem consciência, o piloto foi levado ao hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco tempo depois da tragédia, às vésperas da última etapa da temporada, uma homenagem ao piloto britânico parou o estado da Califórnia. A famosa Golden Gate, ponte símbolo da vida californiana, foi tomada pelos carros da Fórmula Indy. Com Marco Andretti puxando a dianteira no comando do carro 25, que pertencia ao falecido Wilson, a categoria realizou então a travessia do local. James Hintcliffe, que se recuperava do acidente sofrido nos treinos das 500 milhas de Indianápolis, fez questão de participar do evento. Para o brasileiro Hélio Castro Neves, até hoje é difícil acreditar no que aconteceu com o piloto. Foi muito bizarro, vamos dizer assim, o acidente que aconteceu com o Justin Wilson. E nós analisando até o acidente, as imagens do acidente, pudemos perceber que ele nem viu a peça praticamente atingindo. Quando ele viu essa peça do carro, já estava em cima dele. Foi duro de aceitar, uma pessoa tão boa como o Justin, hoje não está aqui podendo usufruir, podendo estar dividindo as pistas com ele. Então vai ser, ele vai fazer muita falta no automobilismo. Wilson deixou a esposa Julia e duas filhas, Jane e Jessica, de 7 e 5 anos de idade. Ok, complete this sentence, so if I say IndyCar fans are, you would say? The most passionate. The best part of my job is? Going fast. Do you have a favorite quote? Never give up. In my garage right now is? My bicycle. Soon to be in my garage is? I'd love an NSX, but I think that's a bit of a stretch. Road courses or old? Both. The last book I read was? A long time ago. And then finally, what do you do best off the track? Yeah, being a father. Fera, Justin Wilson. Agora, Felipe, o automobilismo, ele sempre foi, é e vai continuar sendo um esporte de risco. Infelizmente, a gente tem de falar que o Justin Wilson não foi o último a perder a vida acelerando. Agora, o que pode ser feito para evitar um pouco mais isso, Felipe? Theo, a Fórmula Indy nunca para na evolução. Se você for pegar lá de trás o que já foi feito na evolução dos carros, das pistas também. Agora, quando você fala principalmente dos ovais, andando como em pouco, sempre, qualquer momento da pista, mais de 310, 320 km por hora, a segurança consegue ser feita, a segurança até um certo ponto. No caso agora, a reação da Fórmula Indy, o que foi? No caso, soltou ali uma peça da batida, o bico se desprendeu do carro que bateu, ele foi quicando no asfalto e o Justin passou e acertou em cheio. Como o bico é uma peça de fibra de carbono, uma peça pesada, não era uma parte de uma carenagem, nada, obviamente, foi uma pancada muito forte. Então, o que eles já estão fazendo para o ano que vem, amarrando, são fitas que você coloca, que hoje em dia já tem, se o pessoal de casa lembrar, no passado, a hora que batia no oval, a gente já viu até gente morrer em arquibancada, que as rodas iam para a arquibancada. Então, essa mesma fita que hoje prende as rodas, eles estão colocando em algumas peças do carro. No caso, só em alguns circuitos, nos super speedways, eles vão colocar, por exemplo, agora no bico, nas peças mais pesadas, justamente para não acontecer isso. Começar numa batida, o carro se desintegrar e ficar todo ali amarrado, preso em volta do carro. Daqui a pouquinho, vamos continuar curtindo os melhores momentos da Fórmula Indy em 2015. Vamos ver a disputa pelo título e também como foi a temporada dos pilotos brasileiros. Aqui, na Pista da Band.